Tá filmando, bom dia rapaziada, tudo bem com vocês mano? Tamo aí gravando mais um videozinho, tamo indo trabalhar Hoje é segunda-feira, graças a Deus Tamo aí, bem descansado E vamos atrás de mais uma semana linda Certo mano? Gravar esse videozinho aqui pra trocar uma ideia com vocês É... falar pra vocês aí onde fui realizar um dos meus sonhos né véi Assistir uma corrida de moto E... E acabei indo véi Assistiu o Superbike ontem Ali em Pinhais, no autódromo E mano, a corrida achou de bola véi Pena que eu não tinha muito tempo pra ficar lá Tinha outros compromissos E tava meio sem din-din né véi Orra Viu o tiozão de pertinho, mas não pude conhecer o cara véi É brother Mago é embaçado mano Também os caras fazem os eventos no final de mês né véi Orra, maior fim de carreira isso aí véi Os caras fazem os eventos lá no dia 20 e lá vai paulado esses dias aí A gente normalmente já nem tem mais dinheiro no bolso né O dinheiro que a gente tem aí é pra passar os últimos dias né mano Do mês Mas tudo bem, graças a Deus aí foi um dia muito bonito Não teve sol, mas Deu um dia bom, deu um chuvisquinho e tal Mas na hora da corrida mesmo não Não aconteceu nada Tem uma Fazer Zona 600 ali na frente E altas motos lindas hein véi Meu Deus do céu É muito da hora Show Esses bagulhos assim cara É nessas horas que eu vejo como eu sou apaixonado pelo bagulho véi Cês tem ideia Muda até meu ritmo cardíaco Perto das motos véi Cê é louco Meu coração palpita Minhas mãos treme Cê tá de brincadeira véi Mas que foda né Vou pôr um tapezinho aí pra vocês Dá uma olhadinha Um pouquinho do que eu gravei lá Dá uma assistidinha aí mano Salve rapaziada do canal Tudo beleza com vocês mano Hoje eu tô aqui com a minha esposa Com o meu irmão Dá um salve aí Dá um beijinho aí meu amor Tamo aí gravando um videozinho Viemos aqui no Superbike aqui Assistir Tentei conhecer o tiozão Mas tá difícil né mano Mó gente tarada do caramba véi Mas se tudo der certo Ainda não vamos lá trocar uma ideia com ele hoje ainda mano Né E tamo aqui da arquibancada aqui Tamo assistindo Vamos filmar um pedacinho aí As motos passando aí pra vocês verem mano Superbike aqui em Curitiba Lá vem os caras rapaziada Tchau 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 É isso na alegria do garoto hein rapaziada Parece criança no parque de diversão mano Parece criança no parque de diversão mano Mas é o último Mas é o último Que foda Que foda A galera zoa mesmo Mas olha aí rapaziada Como tem gente Vou dar uma filmadinha aqui pra vocês verem mano Olha como tem gente rapaziada Tem gente pra caramba véi Mas eu Vamos ficar aqui assistindo aqui com a visão é boa pra caramba véi Olha lá lá vem os caras de novo Olha lá vem os caras de novo Olha lá vem os caras de novo Olha lá vem os caras de novo Cadê o atrasado mano Meu Deus Olha lá Olha lá vem ele Ai 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 Galera lá o cara voltando na pista Olha o segundo e terceiro é os irmãos Rogi Arco último chegar lá também Mas não foi Coitado Ele tem que tomar ele aqui Aham Vai 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 Uhuuu Eita 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 Cadê o atrasado Ele vai dar mais uma volta Viu que da hora mano Meu Deus do céu cara Isso aí É a mesma coisa levar uma criança Num parque de diversão mano Para ficar muito louco tio E infelizmente né véi Puta não conhecia o tiozão Depois mandei uma mensagem pra ele Ele falou Porque véi se eu tivesse que Tinha uma seca dividindo a gente né mano Se fosse pra mim entrar lá ver ele mano Eu ia ter que pagar três entradas né véi Tava eu minha esposa e meu irmão Imagina os dois meus convidados Como que eu vou deixar os dois pro lado de fora e entrar sozinho Não dava né Então Acabou ficando pra próxima Mas não vai faltar oportunidade E É uma coisa assim Que eu sempre tive vontade de conhecer né cara Querendo ou não Eu sou Muito inspirado por ele Admiro muito O cara O cara é um lutador Um guerreiro né véi Um batalhador E acredito que merece todo o crédito que tem né véi É um ser humano Passível de erros é claro Mas quem não erra Quer tirar a primeira pedra né véi Então Não conheço ele pessoalmente Vi ontem ele de pertinho Mas não conheci Você vê como é que é né cara É Mas o bagulho foi muito louco Então rapaziada E vou falar pra vocês véi Voltando a falar do Do Clebão né véi Então Não tenho nada contra ele Admiro muito a pessoa dele cara Nunca me faltou com respeito Sempre que a gente trocou ideia aí por Por internet né Vamos dizer assim O cara sempre me tratou com o maior respeito Por telefone também Então é um cara que literalmente Eu admiro véi Não é querendo pagar um pau Já pagando né Mas não foi dessa vez Estava ele e a dona Yana Bem pertinho véi Fazer o que Aí não vai faltar oportunidade E graças a Deus né véi Orra Você vê como que é as coisas Ontem eu fui lá assistir a corrida Fui com meu irmão Com a minha mãe É Com a minha mãe não Com a minha esposa E cara Que da hora tio Que da hora mano Próxima vez Eu quero levar mais gente Da minha família Porque foi a primeira vez né véi A gente Não tem muita noção Como é que funciona né mano Eu ia até levar Alguma coisinha pra comer Antes de eu tivesse levado né Tinha galera Até com churrasqueira lá Loucos Tá de brincadeira véi Fiquei de cara Tinha negado Andando com churrasqueira Lá pra dentro Caixinha de isopor Coisa arada Ó Muito show de bola mesmo cara Fiquei de cara Próxima vez que eu for Vou ir bem preparado Pra assistir todas as corridas Que tiver Porque mano O bagulho é Meu Deus do céu Tá no sangue véi Como é que pode É muito louco Mas é isso aí Rapaziada Chega de trocar ideia Já falei demais O videozinho já ficou muito longo Certo Abraço forte pra todo mundo Fiquem todos com Deus É nóis Salve pro tiozão Salve pra rapaziada aí Que correu antes No superbike aí mano Parabéns O Eric pro Alex Né cara Porra O último colocado lá também Cês tanto fervam pro cara Que foi da hora Os caras quase deram Uma volta nele Teve uma hora Até que um cara Eu acho que passou ele Uma hora O último colocado Mas o importante Né cara O cara tá participando Aquela adrenalina Aquele bagulho muito louco Certo É nóis Até o próximo vídeo Falou Tamo junto